Oi pessoal, bom dia! Todo mundo bem? Todo mundo na paz de Cristo? Espero que sim, que vocês estejam bem. Eu estou aqui hoje para fazer alguns esclarecimentos para vocês, gente. Não é nada tão sério, viu? Mas é a respeito da nossa saúde, né? Muita gente perguntando pela casinha do brinquedo, pela casinha das bezerrinhas. Das bezerrinhas eu improvisei, gente. Eu fiz uma casinha, tá? Então era projeto nosso agora fazer o curral. Eu estou fazendo algumas divisões de piquete. E a cobertura do curral também estava. A casinha das galinhas também estava no projeto. Para a gente fazer uma melhor, mais ampla para eles. E a gente não está conseguindo agora devido a gente estar querendo engravidar, né? E é um custo muito alto, gente. Envolve um pouco de dinheiro. Para a gente é muito, né? Porque passou de 5, 10 mil, para mim já é muito. Eu já acho muito dinheiro. Então a gente quer fazer... A gente tem esse projeto também, que é de engravidar. E a gente está fazendo aí vários exames. É muita coisa, gente. Nossa, Deus! É muita coisa. E a gente descobriu que a saúde da gente também não está muito boa, né? Então a gente tem que se tratar primeiro para depois engravidar. Mas não é nada sério não, gente. Para depois a gente engravidar. Mas não precisa se preocupar que não é nada sério, tá? Graças a Deus a gente está razoavelmente bem de saúde, tá? Então eu só queria esclarecer isso para vocês. E dizer que tem muitas... Eu vi muitos comentários no meu vídeo, assim, de pessoas falando Ah, a Fran está sofrendo tanto, chorando, porque está querendo engravidar. E eu vejo o Edmilson tão tranquilo, cuidando de gado. Gente, olha, a palavra do Senhor é muito forte quando diz Em tudo dá graça. E cada um tem a sua maneira, gente, de sofrer. Não é que eu não me preocupe, que eu não queira. Não é isso, gente. É porque eu procuro me alegrar com outras coisas ali para não ficar muito triste. Você já imaginou nós dois aqui tristes dentro de casa? Alguém tem que estar com um humor bom, né? Um ajudando o outro. Eu acho que não convém eu ficar chorando e ela chorando também. E o homem, vocês sabem, que ele sempre tem... Ela é mais durão, assim, para chorar. Mas eu sei que Deus vai dar esse filho para nós. Eu confio plenamente no Senhor e a minha fé é muito grande. Eu tenho certeza que Deus vai nos honrar na hora certa com essa criança. Então, eu prefiro não sofrer agora. Não desrespeitando a Fran. Não, eu entendo ela. É igual eu falei para vocês. Cada um tem a sua maneira de pensar, de agir, até mesmo de sofrer, né? Que eu falo, eu não gosto. Eu não, eu já não gosto. Eu, passado, eu quero esquecer. Eu quero viver o presente. Eu estou bem hoje, graças a Deus. Então, eu quero viver esse presente. E dizer para essas pessoas que fizeram esse comentário que não é por maldade, não, gente. Jamais. Porque a minha maneira é diferente da maneira da Fran. Até de pensar. Porque se nós dois fôssemos iguais, eu acho que nem daria certo, né? Um tem que ceder. Sempre um tem que ceder. Um é mais falante, outro é menos falante. Então, a gente acaba tendo que ceder. Mas eu quero pedir para vocês não interpretarem mal o meu jeito, né? Eu tenho o meu jeitão aqui. Eu sou muito na minha mesmo. Eu não tenho... Eu sempre fico na minha. O meu jeito é esse. Eu não perturbo ninguém. Eu não gosto de ficar ocupando as pessoas. Esse é o meu jeito. Então, a gente faz... Eu sempre falo aqui, eu e a Fran, que a gente vai fazer o que a gente pode. E na medida que Deus for nos ajudando, a gente vai fazendo. Assim, sem precisar de ajuda de ninguém, sabe? Porque isso é uma coisa... Filho, se for pedir uma ajuda, não. Mas para filho, não. Ninguém tem a obrigação de nos ajudar. Nós vamos fazer o que a gente pode. E se a gente não conseguir, a gente não faz. Mas jamais isso. Eu quero dizer para vocês que essa é a minha maneira de pensar, gente. É o meu pensamento, tá? Eu quero dizer para vocês... Deixar isso bem claro para vocês, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês ali os porcos. Vou mostrar a bezerrinha, tá? Para vocês matarem a saudade um pouquinho dela. E vou mostrar um pouco aqui do... Da cerca que a gente está fazendo, tá? Eu vou... Vocês me acompanham aí, tá? E eu quero deixar bem claro aqui para vocês que esse é o jeitão do Edmilson. É o meu jeito mesmo, gente. Eu não tenho como mudar. Eu já mudei muita coisa. Ah, também teve umas pessoas que colocaram uns comentários lá. Edmilson, passa aí para a gente a receita de como você venceu a timidez. Gente, eu quero dizer para vocês que não foi fácil. Mas eu agradeço primeiro a Deus e depois a vocês, meus seguidores do canal. Pela força que vocês me deram. Eu falava, ah, eu não vou agradar ninguém. Ninguém vai gostar dos meus vídeos. Eu acho que não vai para frente. E eu vi aqui os primeiros vídeos, ruimzinho, ruimzinho. E vocês estavam lá me apoiando. Falar de mim, os pais dá tudo certo, vai. Eu sempre tive o apoio de vocês. Isso me fortaleceu demais, sabe? Para mim continuar a fazer os vídeos. Eu não estou fazendo os vídeos todo dia, gente, porque eu não posso. É muita coisa aqui na chácara. Eu peço desculpas para você. Às vezes eu estou fazendo um vídeo por semana. Mas é devido a muito trabalho. Aqui é muita coisa. E a gente está procurando arrumar uma pessoa para morar aqui no sítio com a gente. Então, até essa pessoa chegar, os meus vídeos vão ser assim, gente. Meio longe um do outro, né? Eu faço um hoje, daqui uma semana faço outro. Então, média de cinco vídeos por mês. Eu sei que é pouco. Mas é o que eu estou podendo fazer agora, tá? E eu quero agradecer a vocês aí de coração, tá? Pela força, tá? Eu agradeço demais a vocês, meus seguidores. Que Deus abençoe cada um de vocês, viu? Que tudo que vocês fizeram para mim melhorar, Deus vai retribuir para vocês, tá? Mesmo com um vídeozinho ruim, mas você estava lá me apoiando. Vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que muitas pessoas falam assim, ah, Edmilson, você tem 160 mil escritores devido à Fran. Sim, eu não tiro o mérito dela, não. Eu acredito. Mas tem também, eu tenho o meu jeito agradável também. Alguém vai se agradar de mim. Igual, uns vão desagradar da Fran e outros vão me agradar do meu jeito também, tá? Às vezes tem gente que fala que a Fran fala demais, outros falam que eu falo pouco. Mas há quem goste do meu jeito e há quem goste do jeito da Fran. Então eu quero deixar bem claro aqui que eu agradeço demais de coração a cada um de vocês. Não vou citar nome porque se eu fosse citar nome eu estaria sendo injusto, né? Então é no geral, viu? Eu agradeço de coração a cada um de vocês. Dos meus inscritos que curtem meus vídeos, sabe? E me dá força mesmo. Se não fosse vocês eu não conseguia não. E eu quero dizer para vocês que eu agora vou mostrar a bezerrinha para vocês. E vocês vêm comigo, tá? Vamos lá? Tem muita gente procurando por ela também. E ela está ali. Graças a Deus ela está fora de perigo. A bezerrinha. Ela já está... Ela não dorme aqui no curral, que eu não deixo. Ela dorme aqui no curral. E ela dorme, gente. Se vocês souberem onde ela dorme, vocês vão até sorrir. Eu compro aqueles bergs, sabe? De palha de arroz. E eu tenho dois lá no... Na casinha lá. No depósito lá. Tem dois bergs cheios de palha de arroz. Aí eu esvaziei um mais um pouco. Deixei ele pela metade. Aí todo dia à noite ela dorme lá. Nesse berg. Aí a gente põe ela à noite. E de manhã a gente tira para ela vir aqui para o curral. Teve até uma pessoa que falou também no vídeo que... Como é que nós largávamos a bezerrinha daquele jeito no curral. Durante o dia ela fica no curral. Agora à noite, gente. Ela dorme na casinha. Se vocês verem o conforto. Ela dorme a noite todinha. E eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Deixa eu abrir aqui a cancelona. Nenê? Ela deu um problema no olho, né? Que eu falei para vocês. Eu achei que ela não ia nem enxergar. Graças a Deus ela já está enxergando. Muito já. Olha, ela já levantou. Olha lá. Ela estava deitadinha. Tá vendo? Ela já levantou. Mas aqui também, gente, a casinha dos bezerros. Eu improvisei aqui. Fiz uma casinha para eles também. Improvisado, né? Eu tinha umas telhas Brasilite. Eu não gosto de deixar os bichinhos também na chuva, né? Agora eu vou pegá-la aqui para vocês verem. Vem cá, não foge não. Anda. Vem cá. Bora. 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 Bora lá. Bora. Bora lá que alguém quer ver você. Bora. Ah, tu vai fazer com o povo? Olha só, gente. A gordinha. Vem cá, rapaz. Deixa de valentia. Ah, gente. Não está fácil mexer com ela, não. Ela já está danadinha. Olha só lá. Gordinha. Bonitinha. O Todd gosta de brincar com ela. Olha lá. Está vendo? Agora eu vou mostrar para vocês. Pessoal, olha só. Essa é a cerca que a gente fez. Está vendo? Ela pega aqui e vai, 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 vai. Está vendo? Aqui é onde era o corredor, gente. Eu tirei o corredor. Agora não tem mais o corredor. Daí eu fiz um piquete de cá e fiz outro de lá. E fiz outro de lá, da entrada para baixo ali, onde é a caixa d'água. Não sei se está dando para vocês verem. Aquela azulzinha lá é a caixa d'água. Está ficando muito bom, gente. A gente vai... Esse eu vou terminar, porque eu já tinha os materiais aqui, tudo de fazer. E aí a gente vai terminar essa divisão dos piquetes. A gente vai deixar pronto. E... Pessoal, hoje está um solzinho bom aqui. E como eu mostrei para vocês, né? O corredor agora acabou, tá? E ficou bom para o meu vizinho também, que agora ele usa o meu matabu, que ele tinha que abrir uma cancela para passar, para chegar na chácara dele. Ele tinha que abrir duas cancelas aqui dentro da minha chácara. Então agora ficou bom. Ele só vai abrir uma no final. Ficou muito bom para ele. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou e deu seu joinha, curta, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Vão lá, se inscreva. E está chegando 200 mil, viu? Se chegar a 200 mil, eu vou cumprir a minha promessa, que é de contratar um casal de funcionários para trabalhar aqui com a gente. Uns ajudantes, né? Eu preciso de ajudantes aqui na chácara. Eu não gosto de chamar pinhão, esses trem, não. É ajudante, tá? E fiquem todos na paz, tá? Tchau, tchau.